Conhecimento FBR, Pirapora do Bom Jesus, bora seus noia Aqui Esquerda Então é aí Primeira subida Top Vem dali, a gente vai vir dali Ali que a E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL